Apostadores que tens de conhecer Olá Rodrigo, encontramos-nos aqui na Feira das Apostas, já acompanho há algum tempo o teu trabalho, nomeadamente os teus prognósticos no mercado brasileiro, gostaria que te apresentasses aos seguidores de Caixa Meira Vete, quem é que é o Rodrigo e há quanto tempo é que entra aqui nas apostas? Estou velho já, meu nome é Rodrigo César, sou apostador profissional e a gente está aí no mercado trabalhando com apostas esportivas, já são 10 a 12 anos, eu sempre brinco, comecei quando a Sporting Bet chegou no Brasil com um bônus de 6 reais sem depósito, a primeira aposta foi duas apostas de 3 reais cada uma e aí eu comecei a me interessar muito pelo mercado, eu gostava muito de esporte, futebol, embora eu tenha uma formação de humanas, não tenha muita relação com isso, mas eu gostava muito de esporte e aí eu fui procurar no Google, material e naquela época era muito mais forte, via de regra você procurava conteúdo em apostas esportivas em português, você chumbava com a aposta ganha, não tinha como, qualquer conteúdo que você procurasse, você desembocava na aposta ganha e foi no aposta ganha que eu descobri que eu virei apostador mesmo, que eu aprendi, me formei e foi tudo acontecendo. Quanto tempo leva um apostador a formar-se? Não, não, não termina, não termina. Ou, feito a pergunta da outra maneira, quanto tempo demora um apostador a ser lucrativo? Alguns passam a vida inteira sem ser. Então, a grande questão hoje, principalmente no Brasil, que a gente é um povo que gosta muito de atalhos, eu acho que, não sei se você acompanha esse mercado de cursos, que é meio explosivo no Brasil, eles lidam muito com essa sedução sobre hoje as apostas esportivas como se elas fossem um caminho fácil de se ganhar dinheiro, eu acho que assim, eu acho que demoram alguns anos para um apostador se formar minimamente, porque assim, a gente tem que ter uma visão das apostas como se elas fossem qualquer outra atividade profissional. Se uma graduação de faculdade demora 4 ou 6 anos, para você se formar como apostador e como a gente não tem um conteúdo formalizado num curso, a gente tem que pesquisar na internet, você vai aprendendo na prática também, quantas bancas eu quebrei já? Esse é outro mito que ainda, no mundo das apostas, há pessoas que acham que nunca perderam as apostas e são alguns super sumos. É mentira. A queda de bancas é uma realidade. E você aprende muito com isso, não é a melhor forma de aprendizado, mas é a que acontece. É a única forma. É a dor, a gente aprende muito pela dor, e eu aprendi até hoje, perdendo apostas e tal. Eu brinco que eu sempre falo no podcast do AG, não sei se você já acompanhou, eu aprendo mais com a aposta que eu perco do que com a aposta que eu ganho, eu aprendo muito mais. O potencial pedagógico da aposta perdida é muito maior do que a aposta ganha. A aposta ganha, às vezes, ela faz a gente induzir ao erro. Exato. Aumenta o erro. Tu és profissional das apostas, vives só das apostas? Eu aposto. Eu sou apostador profissional, só das apostas. Há aqui uma dúvida, há muita gente que eu gostava de eu fazer. Quando é que te sentiste preparado que só viverias das apostas? Eu acho que foi acontecendo assim, foi acontecendo. Eu acho assim, primeiro que o mercado é muito amplo, né? Por exemplo, hoje você conhece gente que vive trabalhando na indústria, tem gente que vende vendendo tips, tem gente que trabalha vendendo curso, tem gente que trabalha, é muito, é miriade, mas assim, basicamente ainda eu aposto, eu acho que o maior desafio, e todo mundo pergunta isso, é a construção da tua banca, cara. É quando que você vai ter uma segurança financeira que te permite ter uma banca que combate a tua necessidade e ela te ofereça segurança pra você perder, ganhar e se manter. Então, eu acho que o desafio sempre grande é primeiro a construção da tua banca, pra você viver de apostas. E eu acho que nesse processo que vem o aprendizado também, você vai desenvolver o aprendizado. E você acaba unindo as duas coisas, né? Eu participei de muito torneio, de tips, eu já trabalhei com o investidor, blá blá blá. Eu já passei em todos os estágios de apostas, então você acaba aprendendo muita coisa. Qual é que era um conselho que poderias dar, ou seja, qual é que é o conselho atual que te dás aos apostadores para... Hoje eu dou um conselho muito forte, não acreditar em caminho rápido e atalho, atalho e aprendizado e persistência. Eu acho que, mais do que qualquer outra coisa, eu acho que hoje a gente vive um universo que é muito tentador e tem muito oportunista. Eu me preocupo muito com... Eu não deveria, porque quem faz o que quer... Mas assim, eu me preocupo com a comunidade de apostas, eu acho que quem participa tem que se preocupar um pouquinho, não só em tomar vantagem e, poxa, tentar conscientizar todo mundo. Então, o conselho que eu dou hoje é persistência, é resiliência, não desistir porque é difícil, é tão difícil quanto qualquer outra coisa na vida. E dedicação, estudo, aprendizado e não acreditar em atalho, não tem atalho. Ainda, sobre esse atalho, há várias... Aqui em Portugal, então, há... A mania de as pessoas hoje é apostar em telões de euro a milhões, não fazem apostas simples, fazem apostas de euro a milhões. Como é que podemos convencer as pessoas a que as apostas simples são as melhores? Você sabe que, hoje, eu acredito só numa... O denominador que define a qualidade é lucro. Quem tem lucro... Então, eu já testemunhei gente tendo lucro. Tinha na aposta ganha um apostador que tem um registro lá. O registro tá lá naquela sessão de tipster do fórum. O Edgar, ele só fazia múltipla, tipo, de vinte jogos, quinze jogos. E era lucrativo? Mas ele é de um milhão. É muito mais... O caminho natural é você trabalhar em apostas simples e controlar teu stake e tal. Mas, quando tu falas as pessoas sobre isso, qual é que é o teu discurso? Como é que uma pessoa pode... É difícil, né, cara? Porque eu acho que a pessoa vai passar por isso. Eu também passei por múltipla. Eu passei por acumular, de fazer brincadeira acumular. Eu tento conscientizar o que eu sempre... Como é que eu chamo? Eu não gosto de falar. Eu gosto de falar muito de aposta em gestão de risco. Aposta desportiva como gestão de risco. Como qualquer outra coisa. Então, eu tento explicar pra pessoa que... Você quer risco na tua vida? Não. Todo mundo quer ganhar com mais segurança. Por que nas apostas você vai procurar o risco? Por que você vai multiplicar o teu risco? É uma... Passas por lá e vais acabar nas apostas simples, certo? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Tu és trader, punter ou punter trader? Sou punter trader. Punter trader não existe. Isso daí é um conceito bizarro que inventaram. Punter trader é aquela coisa que... É uma brincadeira. Que vais e fechas a aposta, portanto... Isso daí eu chamava de green lá em 1980. Isso daí é os conceitos para vender coisa, que muita gente está inventando para... Houve a expressão punter trader. Primeiro que assim... Eu já fiz trading. Eu acho que tem muito perfil. Eu acho que tem muito perfil. Eu acho que tem muito perfil. Eu acho que tem muito perfil de apostas. Eu não tenho o perfil de ser trader. Não é culpa do trader. É culpa para mim. É problema meu. Eu tenho que... Eu acho que um dos trabalhos dos apostadores é você identificar o teu perfil, o teu nicho, onde você vai sair bem. Mas nessa questão do punter, quando perdes, por exemplo, uma aposta aos 90 mais 2, não te importas? Me importo? Putz, eu já... Meu amigo, para mim até hoje a pior experiência que tem é o domingo vermelho, cara. O final do domingo é aquele que você perdeu um monte de apostas. no domingo você vai chorar na cama. Até hoje isso não muda nunca. Você pode ter 200 anos de apostas e não vai mudar nunca. Isso não muda nunca, cara. E também o dia que você ganha tudo parece que você está andando nas nuvens. Você pode ter... Você está com 80 anos, 60 anos de apostas e você vai passar por isso ainda. Porque é muito intenso. É muito intenso. Mexe com a tua adrenalina. Mas a estratégia não muda? Não, 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 não. Eu sou... Por exemplo, eu só faço pré-live, basicamente. Não sou uma pessoa que ativou muito bem em live. Não sou sharp em live. A não ser como uma aposta que está... Eu até brinco no podcast do Aposta da Ganha, eu falo, está dando na minha cara, assim, um tapa na minha cara. Faz essa aposta, Rodrigo. Mas eu não tenho muito perfil não de live. É pré-live e Panther. Ok. Mercado sul-americano, basicamente. Brasil... Ultimamente eu tenho gostado de fazer umas apostas em Premier League e tal, mas ainda é marginal na minha distribuição de apostas, assim, muito marginal. Não é estatisticamente significativo. Essa vai ser a minha última pergunta. é o mercado brasileiro. Aqui, alguns portugueses ficam doidos com o mercado brasileiro Série B e Série A. Série Bingo? Qual é que é o segredo para apostar no mercado brasileiro? É um mercado muito difícil. É um mercado muito difícil. É um mercado muito complicado. É um campeonato muito equilibrado, muito nivelado. E toda vez que você tem essa disparidade é muito complicado. Cara, é assim... Mas eu lembro-me que tu ganhando uma data de apostas no Série A. E perder também. Sim, claro, claro. Série B eu acho mais complicada. Ano passado eu tive uma boa Série B. E esse ano estou quase brinqui-me, assim, de ser sincero. Zero a zero. Série B. Como é que uma pessoa consegue um segredo ou uma estratégia para... Eu acho que, assim, para quem está no... Às vezes eu brinco, eu acho que as pessoas que estão... Os brasileiros têm mais dificuldade de apostar no mercado brasileiro que os estrangeiros. Porque, às vezes, é mais fácil você estar de fora, olhar e falar... Olha isso aqui... Do que você está lá dentro, você... Eu brinco que, nas apostas, pouca informação é ruim. Informação demais também pode ser ruim. Tio Mante... Você começa a ter um problema de... Por isso que o método é muito importante. O teu método separar ali. No Brasil, eu acho muito importante... Eu sou um cara que não sou muito de estatística, tá? Eu gosto de usar, mas, assim, marginalmente. Qualitativa. Eu gosto de fazer uma aposta qualitativa. Então, estudo muito, muita notícia. Equipa. Equipa. Eu faço um power ranking todo começo do campeonato. Vou atualizando o power ranking durante todo o campeonato. Os elencos no Brasil, você tem um problema de atualização sempre. Técnico no Brasil é um problema sério sempre. Porque tem muita troca de técnico. E os técnicos de perfis muito diferentes. Por exemplo, às vezes um clube está tendo um técnico ofensivo. Manda embora o cara no meio do campeonato. Contrata um técnico defensivo. Muda todo o perfil de apostas. Que coisa é que comprar a... Não, não é nem essa questão. Você precisa ajustar depois para a tua análise. Ok. Você precisa ajustar para a tua análise. O jogo... As janelas de transferências no Brasil são no meio das europeias e chinesas e Arábia. Então, a gente perde muitos jogadores importantes. Então, tá. É muito diferente. Você pega a Premier League. No começo do campeonato e no final do campeonato, 99% dos times vão ter o mesmo elenco. Praticamente os mesmos técnicos. Se bem que eu tenho visto até uns técnicos sendo demitidos agora mais. Mas é muito estável. No Brasil muda tudo. Muda tudo. Então, eu acho que essa constância no Brasil é muita informação, cara. Muita informação, muito estudo. E mesmo assim vai ser difícil. Sempre. As notícias em primeiro que as... Eu acho que... Para mim é a qualidade da informação. Eu conheço muita gente que... Inclusive no podcast do Apósito do Tragónio tem um cara que sempre participa. Ele contrata scout para produzir informação para ele de time no Brasil. Você vê um nível que está chegando de especialização. Ok. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer falar contigo. Prazer é meu, cara. Obrigado.